Olá a todos e bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje vamos estar a ver a que casa de Hogwarts é que eu pertenço. Mas antes de passaros para o vídeo não se esqueçam de subscrever o canal aqui em baixo, dar o like no vídeo se realmente tiverem gostar e seguir-me também pelo Instagram. Então, hoje estamos aqui neste setup meio estranho, mas é porque eu quero fazer o teste do Pottermore convosco e achei que esta era a melhor forma de o fazer. Já estou aqui com o meu roupão de Harry Potter. Onde é que estás? Estás aqui. Pronto, estou. Já estou com o kit feito e isto é porque vocês já há muito tempo me andam a pedir uma parte 2 do vídeo do Harry Potter que já foi há... já não sei há quanto tempo atrás e eu também não sei se perguntei se queriam uma parte 2 ou não, mas pronto, vocês disseram muitas vezes que queriam uma parte 2 e eu já há uns meses atrás tinha dito que eu gostava de fazer o teste convosco porque eu já fiz há muitos anos atrás. Eu acho que era a Hufflepuff quando fiz este teste da última vez, mas já foi há muitos anos atrás, portanto, eu achei que seria engraçado fazer aqui convosco o teste do Pottermore, por isso é que nós estamos aqui neste setup, porque eu quero que vocês vejam a mim, a minha reação e o teste ao mesmo tempo, portanto, por isso é que estamos aqui neste setup. Estou um bocadinho clara demais, não sabem porquê. A luz está mais escurida, mas pronto. Ignorem a desarrumação lá atrás. É cedo e eu queria sentar-me a fazer isto. Portanto, bora lá. Já estou aqui no site, no Pottermore.com, já criei o meu user profile. Vamos lá. Be sorted and discover your house. Sorting hat, the sorting ceremony. Eu acho que é isto, não é? Ok, vamos lá começar a fazer isto. Forest or river. Portanto, floresta ou rio. Floresta. How do you like to be known to history? Como é que eu quero ser reconhecida na posteridade? The wise, the good, the great, the bold. Isto é um bocadinho óbvio quais é que são as casas que uma pessoa pensa, porque The bold há de ser Gryffindor, the great há de ser Slytherin, the good há de ser Hufflepuff E da wise há de ser Ravenclaw. Portanto, eu não sei o que é que eu gostaria de ser conhecida. Já acho que vou dizer o the good. Vamos ver a que eu vou para Hufflepuff, não é? What are you most looking forward to learning at Hogwarts? Apparition and disapparition, transfiguration, flying on a broomstick, hexes and ginses, all about magical creatures, secrets about the castle, every area of magic I can. Eu, por acaso, adorava este, da aparição e desaparição. Vamos ver este. Que instrumento é que mais me agrada ao ouvido? O violino, a trompete, o piano, o piano, sem dúvida. O que é que eu preferia ser? Envejado, imitado, confiado, praised, elogiado. Gostado, ou feared, que tenham medo de mim. Eu acho que liked, praised, trusted, confiado. Acho que sim. Se eu estivesse em Hogwarts, desculpe, eu estava a misturar o português e o inglês. Estou a tentar traduzir à letra, enquanto estou a ler, mas às vezes é complicado. Se eu estivesse em Hogwarts, qual é que seria o meu animal? Um gato, outro gato, ok, um tabby cat, eu não sei o que é que é um tabby cat, deve ser tipo aqueles gatos normais. Um siamês, um gato ruivo, um gato preto, mais possível, um gato branco, uma tiny owl, screech owl, brown owl, snowy owl, tem de ser Hedwig. Deixem-me só ver quais é que são as outras hipotas. Burn owl, o common toad, toad, toad. Portanto, é sapos, gatos ou corujas. Eu acho que vou para a Hedwig. Não há mais jeito também, assim consigo trocar a correspondência, não é? Ok. Snowy owl. O muggle confronta-me e diz que eles têm a certeza que eu sou um feiticeiro ou feiticeira. Eu pergunto porque é que eles acham isso, concordo e pergunto se eles gostariam de ter um free sample of a jinx, se eles querem uma amostra grátis de um feitiço, concordar e ir embora, deixando-os a pensar se eu estava a fazer bluff, dizer-lhes que eu estou preocupada com a sua saúde mental e oferecer-me para chamar um médico. Então, é muito importante esconder o facto de existir o mundo aos muggles. Portanto, eu acho que... Eu acho que é para este. É mais divertido. Eu vou concordar e vão-me embora. Para eles não saberem muito bem o que é que eu queria dizer com aquilo. Esquerda ou direita? Direita? Não sei porquê. Sou Gryffindor! Cala-te! Gryffindor! Cala-te, eu sou Gryffindor! Ai, adoro! Eu sou Gryffindor, é oficial. Dá para dizer a toda a gente que eu sou Gryffindor. Não sei porquê que eu sou Gryffindor, mas... Ok, deixa-me só aprender mais sobre a casa de Gryffindor. Então, welcome to the house of Gryffindor. You probably know that some Gryffindor is more renowned members, Vamos lá traduzir isso à noite, senão isto fica uma confusão. Então, tu provavelmente sabes que alguns dos membros mais conhecidos de Gryffindor incluem o óbvio Sambador e o Harry Potter. Mas sabias que a espada de Gryffindor foi feita há mil anos atrás por goblins ou que a chefe da casa Minerva McGonagall nos hobbies dela incluem corrigir artigos na revista Transfiguration Today e suportar the Montrose Magpies. Ai, isso é uma equipa de suportar, não, apoiar. É uma equipa de... Ai, estou-me a falhar a palavra. Como é que se chama? Quidditch, acho eu. É uma equipa de Quidditch, não é? Aqui podes descobrir mais sobre a tua casa pela escrita da J.K. Rowling, artigos de Pottermore e as últimas news de Gryffindor. notícias. Também podes partilhar, não sei o quê. Já cá a ver. Character profile level bottom. As características do Gryffindor. Deixa eu ver as minhas características. A casa que tem maiores valores de virtudes de coragem, de coragem e determinação. É porque courage and bravery é um bocado tipo... É a mesma coisa em português. Máximo. Isto por acaso está muito engraçado. Isto está tão giro. Ok. Pronto. Está feito. Está concluído. Vamos só fazer assim. Está concluído então assim o meu teste. Eu sou oficialmente um Gryffindor. Portanto, digam-me aqui em baixo nos comentários qual é que é a vossa casa de Hogwarts. Se já fizeram este teste. Se não, vão fazer e depois voltem para me contar tudo. Eu quero saber quem é que é da equipa Gryffindor, quem é que é das outras equipas. Não há uma má casa. Todas elas são muito valorizadas. Menos Slytherin. Não, mentira. Estou a gostar. Slytherin também tem as suas coisas boas. Mas ninguém quer pertencer a Slytherin. É um bocado isso. Portanto, com isto dito, digam-me aqui nos comentários em todas as vossas casas, tudo mais. Não se esqueçam de dar o like no vídeo se realmente tiverem gostado e seguir-me também pelo Instagram. E por hoje é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijinho. Até ao próximo vídeo. I was feeling kinda wicked when I hurt my boss.